Oi gente, eu sou a Dani Martinez e hoje a gente vai dar início ao novo quadro Pixel Art. E pra estrear o quadro de hoje, a gente vai começar fazendo os beads. As marcas dos beads mais conhecidas são Hama Beads e Perler Beads. Quando eu conheci essas peças, eu fiquei bem curiosa e tentei fazer uma pesquisa e foi bem difícil achar. Mas eu achei no Mercado Livre, né, foi um kit que vem os beads, pinça, pegboard e papel manteiga. Mas eu já vou explicar pra vocês pra que serve cada parte do kit. Depois eu entrei na internet novamente pra comprar e não encontrei mais. E fazendo uma pesquisa, eu encontrei no site chinês, o AliExpress. É inclusive bem mais barato e lá também vende separadamente o kit. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os beads. Eles são miçangas de borracha, são pecinhas bem pequenininhas que você vai utilizar pra colocar no pegboard. Na hora de comprar, você encontra em várias espessuras. Esse que eu estou utilizando é de 3 milímetros. E o pegboard, ele é uma pecinha assim pequena. Quando eu comprei o kit, ele veio apenas uma. Depois eu comprei separadamente mais três peças pra conseguir fazer trabalhos maiores. Eles possuem pequenas pontas pra você encaixar os beads e ir formando o seu desenho. Pra você utilizar os beads no pegboard, você precisa da pinça. E ela funciona assim. A pinça, ela tem uma ponta assim bem fina, que é pra você poder segurar o beads. O ideal é que a peça fique assim de lado. Você enfia a pontinha da pinça aqui dentro, segura, vai até o pininho que você quer colocar e devagar solta. E aí é só você ir colocando o beads conforme a cor do desenho que você vai montar. Aqui você tem que ir bem devagar, com muita calma, pra você não bater a pinça nos outros e derrubar tudo que você já fez. Então tem que ir com muita calma, muita paciência, mas é bem relaxante, gente. E na hora de finalizar o trabalho, a gente vai utilizar o papel manteiga que vem no kit. Ou você pode comprar também o papel vegetal pra usar. Ele você vai utilizar na hora de finalizar o trabalho. Você vai abrir a folha, colocar em cima do seu trabalho. E com o ferro numa temperatura média, você vai passar por cima e observando até as ensangas derreter um pouquinho. Então pra começar esse quadro de hoje, eu vou ensinar a fazer a plantinha do Mário. Fica bem legal, gente. Além de fazer um vazinho decorativo, tem muitas ideias legais que dá pra fazer. Como chaveiro, porta-retrato, presilha com enfeite, somente o personagem pra você colocar na parede. Tem ideias infinitas, gente. Então eu quero ensinar bastante aqui pra vocês. Você tá curioso como fazer isso? Vamos começar então a fazer a plantinha do Mário? E pra fazer a arte de hoje, nós vamos precisar de papel manteiga ou papel vegetal, pegboard, beads nas cores branco, preto, verde escuro, verde médio e vermelho, um vazinho de preferência na cor verde, massa de biscuit e ferro de passar roupa. O ideal pra você passar aqui pro nosso pegboard é você seguir ou linha horizontal ou vertical. Eu acho que na horizontal é muito mais fácil, então vamos lá. Comecei por aqui, gente. Vou fazer essa parte, vou descendo, depois eu vou subir aqui pra não precisar ficar contando os pontinhos vagos. Vamos colocando os beads bem devagar. Gente, esse trabalho com beads é muito gostoso de fazer, é relaxante, eu tô amando cada vez mais. Eu tava fazendo até agora na horizontal, mas algumas partes eu tô sentindo necessidade de ir na vertical pra não me perder no desenho. Bom, gente, agora que eu já passei todo o desenho aqui pro pegboard utilizando os beads nas cores correspondentes, eu vou pegar o papel manteiga, com muita calma eu vou colocar em cima, que é pra não sair os beads do lugar, e vou ligar o ferro numa temperatura um pouco acima da média. E o ideal é que você coloque o ferro centralizado pra ele esquentar todos os beads de uma vez só. Quando você perceber que os beads já deram uma inchada, é porque eles já derreteram e fixaram. Coloque a mão com cuidado em cima pra sentir conforme ele for esfriando, mas com muito cuidado porque ele fica muito quente. O ideal de esperar ele esfriar é pra que ele não fique torto quando você tirar. Outra dica, não deixa derreter muito, senão ele pode grudar no pegboard. Ele já tá morno, então aos poucos eu vou levantando aqui o papel manteiga e puxando devagar. Vou deixar esfriar mais um pouco antes de tirar daqui. Vou virar ele ao contrário com calma, colocar novamente no papel manteiga, vou dobrar colocando por cima a outra parte e passar um pouco o ferro novamente do outro lado. E se você é pequenininho, não esquece que essa parte aqui, a mamãe que tem que fazer, porque fica muito quente. Agora que já derreteu o outro lado também, vou esperar novamente ficar frio pra poder abrir e retirar. Bom gente, agora chegou a hora de montar a plantinha no vaso. Eu peguei pedaços de papel higiênico, amassei e fui formando aqui dentro pra criar volume. Isso daqui eu tô fazendo que é pra não gastar muito biscuit. Amassa bem, deixa mais ou menos assim. Aí faz um círculo com o biscuit, coloca aqui dentro e aperta. E é só pegar a plantinha e fazer um furo no meio. Encaixa até chegar aqui na parte preta. E tá pronta a nossa plantinha do Mário. E é isso aí gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então se você gostou do quadro novo do Pixel Art, não esquece de clicar em curtir, que me ajuda muito na divulgação. Clica aqui também em se inscrever no meu canal, assim você passa a receber todos os meus próximos vídeos. Aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais, me segue lá também. E aqui tem o próximo vídeo que vai vir do Pixel Art. Não perca e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!